Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Para você que está chegando hoje aqui no canal, chegou no dia certo. Hoje eu vou estar fazendo um replante de uma planta Jade. É uma suculenta, mas não é só replante não. Vou estar montando um arranjo nessa planta que vai revolucionar o seu cantinho. Bom gente, como eu falei com vocês, primeiro eu vou fazer o replante dessa Jade. Eu já tenho essa Jade já tem 5 anos, por isso que ela já está essa arvoreta linda aqui. Mas para eu fazer o arranjo nela, primeiro eu vou precisar replantar para um vaso maior que é esse aqui. Olha, dá praticamente dois vasos do que ela está, tá? Então, vamos começar esse replante. Eu vou botar ela bem para o cantinho ali atrás, porque eu vou precisar desse espaço aqui na frente. E agora eu vou estar completando essa parte aqui do substrato, tá gente? Para esse projeto doido, literalmente a gente vai montar aí uma casa na árvore, né? Digamos assim. Então vamos lá, eu precisei de uma madeirinha. Meu marido cortou para mim. Ela tem aqui, olha, 8,5 cm por 13, tá? Que vai ser a base da nossa casa. Aqui eu montei uma escadinha, gente, com varetinha de churrasco, aquelas varetas compridas que vêm em orquídeas, de bambu, ó. Então, montei essa escadinha usando aquela colinha instantânea, tá? Aqui é a minha casinha. Eu botei aqui, ó, 15 cm de altura, ó, e 10 cm de comprimento, tá? A portinha, eu só botei, eu cortei umas tirinhas, eu estou trabalhando aqui com papelão panamá, tá? Que é o mesmo que eu uso para fazer as bolsas. Aqui eu cortei uma tirinha com meio centímetro, e aí coloquei aqui com 3 cm, tá? Ó, botei aqui no meio, a portinha tá com 9 cm de altura. Então, frente, costa, aqui uma lateral, na outra lateral eu botei uma janelinha. Então, eu botei, ó, 1,5 cm, 1,5 cm, dei um espaço aqui de 3 cm da base, e botei aqui, ó, então ficou 4,5 cm a janelinha com abertura de 3, tá bom? Aqui nessa parte, eu colei um papelão duplo, ó, tá? Pra fazer o beiralzinho. Agora, a gente vai pra montagem da casa. Então, ela ficou desse tamanho, ó, menor do que a base dela, é isso aí que tem que ser, tá bom? Agora aqui, gente, como é uma casinha de árvore, vai imitar, assim, uma casinha mais antiga, né? Então, eu cortei uns pedacinhos aqui de papelão, aqui tem 1 cm de altura e 1,5 cm de largura. Então, a gente vai tá colocando aqui, pra dar a impressão de que é aqueles tijolinhos, aquelas casas antigas, né? Bom, gente, então, ó, casinha ficou assim, tijolinho. Se você quiser, pode cortar o tijolinho maior, menor, se quiser, pode botar alguma coisa imitando uma madeirinha, porque é uma casa na árvore, né? O meu eu quis fazer assim, eu cortei o papelão pra botar no telhadinho, com uma sobra aqui de 1,5 cm, 1 cm e um pouquinho, aqui mais gente. E aqui em cima, pra dar o acabamento, eu cortei aquelas latinhas de refrigerante e colei a parte sem tá nada escrito, virado pra cima, tá? Aqui tem 2,5 cm no total, então eu dobrei ele, dividi no meio e colei aqui. Só que essa parte aqui eu não colei com a cola quente, tá? Eu usei aquela colinha instantânea, porque a cola quente não ia segurar isso aqui. E agora, a gente vai pra finalização da casinha, pintando ela. Antes de eu terminar essa casinha, a gente vai voltar pra esse vaso aqui. Porque agora aqui, eu tenho que fazer alguns ajustes nela, né? Eu quero a minha casinha nessa altura, pra ela ficar bem destacadinha. E o que que acontece que vocês estão vendo aqui? Esse galho tá me atrapalhando, olha. Esse galho aqui. E esse aqui também. Então, eu vou medir aqui aonde eu quero que a minha casinha pegue. Tá, olha. Posso também tá envergando um pouquinho o galinho, tá? Mas nesse caso aqui, eu quero ela aqui, ó. Então, esse galho vai me atrapalhar. A gente vai vir e vai, ó. Cortei o galho. Esse galho aqui eu não perco, tá, gente? Porque isso aqui volta lá pra fora pro vaso. Tá? Vai virar uma nova muda. Então, vamos lá ver o que que a gente tem que tirar mais, ó. Vai encaixar aqui. Ficar por cima do galho que eu cortei. Agora, eu vou ter que tirar esse galho aqui, ó. Também. Também vai virar outra mudinha. Tá? Então, é isso aqui, ó. Eu quero... Ó, vou tá retirando esse galho. Quero nada na frente da casinha. E aqui, de repente, eu até corto esse galho aqui também. Tá? Vou acertar ele pra ficar na mesma altura. Tá? E agora, eu vou tirar esse, ó. Isso tudo aqui, eu não vou perder, tá, gente? Porque vai virar nova mudinha. Bom, gente. Então, aqui, ó. Já botei canelinha. Ó. Tá? Aqui, eu fiz os furinhos pra prender, né? Nesse galho aqui e nesse aqui. Então, ó. Vou tá colocando. Eu passei um amarrilho, procurei um amarrilho mais redondinho. Tá vendo? E agora, ó. Encaixei aqui. Ó. E aí, ele vai dar certinho. Tá? Olha. Aqui, eu vou colar também com a cola instantânea, tá? Ó. Então, ó. Encostei a escadinha. Vou dar aqui, ó. Dois pingos com a cola. Dois pingos generoso. Ó. Levantei. E encaixei a escadinha. E vou firmar, tá? Essa parte aqui no vaso, já tá praticamente quase pronta pra receber a nossa casinha da árvore, né? Bom, gente. Aqui atrás, eu botei também uma varinha e colei com a super bonde. Era aqui em cima da madeira. Pra não forçar muito os galinhos dela. A casinha, eu usei pro telhado o Marran Van Dijk. Tá? Olha, eu trabalho com essas brisnaguinhas. Elas rendem bem. E elas deixam a peça um pouco impermeável, né? Pra cor da casinha, eu usei o azul celeste. Ó. O tijolo, eu usei esse laranja de casmo. Misturado com as pinceladas de branco. E o Marran Van Dijk também, pra formar aqui os tijolinhos. Olha, eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês, ó. Tá? Esses batentes aqui da porta e da janela também foi o Marran Van Dijk. E a porta, eu pintei com a porta e janela. Pintei com o Cris neutro. E passei por cima esse prata iridescente. Tá? Então, a casinha ficou assim. Ainda não colei a casinha na madeira, porque eu vou colar com aquela cola de silicone. Tá? Pra, se acaso chover, não ficar empossado ali dentro, né? Então, vai dar mais isolado. Gente, agora a gente tá na última etapa. Eu escolhi essa plantinha. Como a jaja é uma planta de sol, eu tenho que tá escolhendo também suculentas que sejam de sol. Né? Pra não ter problema ali. Já vou aproveitar, tirar as folhinhas, se tiver alguma mais escurinha. Ó. Tchau. Agora, pra finalizar esse arranjo maravilhoso, vou tá aqui jogando um pouquinho de água pra lavar a sujeira de terra dessas meninas e ficar tudo, ó, bem bonitinho. Ó. Então, é isso. Tá mais um vídeo aí no canal. Tenho certeza que vocês não se arrependeram de acompanhar esse passo a passo. Façam, comentem aí quem fizer. Se deu, se ficou legal, usem a criatividade de vocês. Façam casa de dois andares, escadinhas dobradas, dependendo do tamanho da árvore aí de vocês. Tá bom? Então, um grande beijo. Com certeza a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau. Tchau.